Estamos ao vivo do Autódromo Internacional de Los Angeles e o primeiro competidor, Relâmbago McQueen, acaba de chegar. É verdade que ele vai causar se ele não sabia? O que? Eu esqueci de limpar os paralamas? O motorista de McQueen chegou à Califórnia, mas McQueen está desaparecido. O carro de corrida Relâmbago McQueen está desaparecido. McQueen vai participar de uma corrida sem precedentes. Seus patrocinadores disseram não saber onde ele está. Sim, McQueen está desaparecido, mas não sei o que vai acontecer. Eu espero que ele esteja bem. Eu não gostaria que nada de ruim aconteça. Eu sei o que é mais difícil de achar. O McQueen ou o chefe de equipe que trabalhe com ele? O relâmbago McQueen deve ser achado. É uma prioridade? Todos fazem a mesma pergunta. Onde está McQueen?